Rapaziada, qual é o problema de eu ter o nick do Priox e o Smurf do Muka? Eu tenho o nick de Muka do pedófilo. Conversa com os caras aí, mano. Aqui é pedofilia e estrupamento, filho. Que porra é essa, ô mongoloide? Cala a boca, vou sair do voice. É não, rapaziada, esse cara é retardado. Vai se fuder, velho. Mano, eu deixo a live dois minutos com o cara e olha a merda que ele fala, mano. Mano, ô granicha, vai se fuder, cara. Mano, o cara não pode ficar no controle um minuto, cara. Um minuto, velho.